Vamos, queridos, tranquilo? Tamo aí pra mais um vídeo de Summoners War Dessa vez vou fazer aqui a Guild Wars Contra The Final Hour Vamos lá ver o que vai dar Vou tentar atacar esses três primeiros Atacar esse aqui que é o mais fraquinho Antes que alguém ataque, né? Nosso time vai vencer, então não tem problema Eu vou atacar ele não Vamos lá Ah, o que eu faço aqui? Primeiro Tem o Mars, não quero aqui não Vou usar esse Eu preciso do Vamos colocar ele de líder Vamos pegar meu Bella, cadê meu Bella? Meu Bella E vamos de, vamos de Será que eu uso o Nejuno, cara? Eu nunca uso o Nejuno Ela não tá Tá bem zoadinha, né? É, tá bem mais ou menos Será? Será? Não, vamos jogar safe Vou pegar o Nejuno 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 Vamos lá Segundo time aqui Uh, vou pegar o meu Esse Esse E E quem mais? E ele É, acho que eu consigo sim Vamos ver isso aqui Será que eu consigo Se eu não for mais rápido Esses dois estão de Will Então a chance dela conseguir acertar a bomba São pequenos Mas o meu T-Shar vai morrer É verdade O meu T-Shar vai morrer, cara Ah, então o que eu faço? Então vamos com Com o Bernard mesmo Vamos na velocidade, velho Vamos no speed Vamos ver o que vai dar isso Vamos ver o que vai dar Vamos lá Ai, ai Fuh, problema Será que o Meshazun tá mais rápido Da que o Mobelo? Eu acho que o Meshazun tá mais rápido Da que o Mobelo Isso não é legal Tanto faz no real, né? Olha a bosta que acabou de fazer Hum, vai Glancing, por favor Tudo bem Eila, vai Glancing Ó, ok E Isso, cara Terceiro ataque que ela toma do Teomar já Vai dar mais um? Não, nossa O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos matar, vai Vamos garantir que essa porcaria vai morrer Por que ele só deu Para ter dois ataques, cara? Será que ele tá bugado? Vamos lá Ai, ai Tranquilo, sem problemas por enquanto Segundo time Segundo time Se ele não tiver de Will, cara É isso que é foda De usar esse time Bernard Bernard Como que eu não boto, cara? Bernard Galion Usar Bernard Galion É uma foda, cara A chance de dar bosta é grande Pronto GG esse primeiro time Tranquilo, sem problemas Isso, Raouk O Raouk O Bela Usou um season Numa hora Muito boa Uma AI Muito inteligente do Bela Ok Tá sem É só Essa porcaria Não roubou o turno E estourou a Montechar E roubou o turno E estourou a Montechar É claro que isso ia acontecer É óbvio, cara É óbvio que isso ia acontecer O que eu não queria que acontecesse? Isso O que vai acontecer? É óbvio que vai acontecer isso Ai, que bosta de jogo, cara Que bosta de jogo, cara Que bosta de jogo, cara O que eu precisava? Que não roubasse o turno E não estourasse o Montechar O que ele fez? Roubou o meu turno E estourou o Montechar Caiu a net ainda aqui? Que porra é essa? Nossa, cara Que raiva Que raiva Não sei por que eu tô rindo, cara Tô com uma raiva, velho Tô com uma raiva Nossa senhora, velho Não tem noção Mano Que raiva, cara O que essa porcaria faz? Que time é isso, velho? Não tô dentro de time, não Tô entendendo essa porcaria aqui, não Será que isso vence? Vamos jogar safe, vai Vamos jogar safe Que eu ganho mais Vamos fazer um time Que eles não vão vencer É uma coisa bem safe Bem segura Ok? Bem segura Eu não sei o que tem no time deles Mas eu acho que eles não vão vencer Eu acho, né? Só se essa estela aí tá 14kkk É verdade, tem uma estela, né, cara? Não sei como eu vou montar essa estela Meu, que... Que bosta de jogo, cara Vai, troca mais uma Ah, só, acabou Nossa, você tá fraco Troca! Eu não troco, né, viado? Muito bom Estonou Ei, o jogo vai acabar agora Mas de todo jeito não vai Vai acabar agora Eu quero dizer porque eu ia matar ele, né? Ele troca É claro que ele troca Só um troca Ah, na real, velho Eu posso jogar? Ok, Glancy Porra, velho Eu não consigo nem reviver no Teomars Ela é mais rápida que o Teomars dele Ok Ah, prokei também, cara Que legal Ela dando estúmulos De água dando estúmulos Bicho com quase 100% de resistance, tá ligado? Foda-se a lógica Nossa, cara Se eu perder esse time Ia ficar muito puto Meu time tá muito safe, tá ligado? Um dos times mais safes Que eu posso fazer Esse time que você tá vendo Esse tridão ainda perco, né? Do jeito que tá indo Ela não tem Nemesis Ainda bem Ei, laia Isso Hillblock, pelo menos, né? Mas se bem que a Chazum ignora esses Hillblock Vai Ela tem 100% de estúmulos Ela tá com 3 sets de despair E se duvidar tá com o Violent ainda Não, o Violent não tá Porra Esse time tá difícil de morrer, hein, cara? Oh, todo dia eu vou usar o Montechar Todo dia vai dar alguma bosta, cara Que azar da porra que eu tive, cara Que azar, velho Que azar Eu ia vencer Eu vou deixar ele atacar e matar tudo aquilo Porque lá tinha tudo 15k de HP aqueles mob Não precisava nem gritar pra eu deixar matar O que essa porrinha faz? Eita Loucura Eles tem healer Esse negócio é um healer, né? Não, deixa de ser um healer Deixa eu atacar ele de novo no Kumar Ah E aí? E aí? E aí? Parou, parou 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 Que isso, cara? Oh, esse time tá mais chato do que parece Ele tem pouca vida Que bom Nossa, velho Olha essas proc Tô tendo que realar quase todo turno Eu mato Ou realo? Vou matar, vai Nossa, cara Olha isso Como que ela tá Mocumar retou isso nela? Eita Vamos matar ela Ela tá com 7k de vida Que que é isso, cara? Eu vou com o Kumar Eu tô matando ela Tipo Nem tô atacando ela Nossa, mas aquele T-Shark, cara Ai que raiva Nunca mais vou usar o T-Shark Mentira Eu sempre uso o T-Shark Mas Porra Não sei porque eu tô rindo, cara Tô com uma raiva Acabou Tudo bem Passou 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 O que eu faço Contra esse time Eu tenho meu Bernardo e meu Gellium ainda Tenho, tenho Aqui em cima Vamos brincar? Vai Só pra ser divertido Eu vou fazer o mesmo time Que ele Sim Isso mesmo Cadê o meu Jazone? Mesma ordem Mas eu não vou colocar no alto, não Eu não vou ser tão louco assim, não E aqui embaixo Eu tenho aqui Ah, o que eu tenho que fazer? Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Ó, vou tentar de novo Usar isso Isso E nada, né, cara? Não tem como fazer isso, não Ah, o que eu faço Nesse time de baixo, velho O que esse time tem a ver? O que esse time tem a ver? Mas eu tenho duas wheels Muito, muito tanque de água Não vai matar ela nunca, né? Então eu tiro o Orion Coloco ele O que eu faço aqui, cara? Não sei nem o que fazer aqui Vai, vamos fazer meu time ultra safe De novo Vai tomar uma bomba na cabeça Esse Ariel Até colocar ele de líder Ele vai tomar uma bomba na cabeça Vai Vamos ver o que vai dar 3 Netfire Ai, ai Acho que vai dar bosta, cara Eu vou perder Não é possível Eu tô muito Muito zoeiro ali Eu tô perdendo Aquilo ali Não acho que eu venço, não O ruim de atacar ele primeiro É isso, ó O Xander vai querer usar o Protect nele Slow Speed na galera Ou não dá Slow Speed em ninguém também Não faço questão Mentira, faço sim Mas fazer o que? Agora vai A Xander vai usar o Olhen nele, cara Isso que é chato Ah, não Ai, ai, ai Estuna Eu vou matar O Xandra matando o Teomars Assim, ó Porque isso aqui Diminui 50% do dano Certo? Mas o Death Break Aumenta cerca de 2.5 vezes o dano Então o meu dano é aumentado Mais do que isso reduz Se é que você tá conseguindo entender Meu raciocínio Quando tiver com Death Break Vale mais a pena Bater nesse mob mesmo Com o Brand Do que no outro Reduz 50% Mas aumenta 2,5% Sacou? Então vale a pena Bater em bicho que tá com o Defend Que tem Death Break Do que bater diretamente No Xandra Vale mais a pena Fica a dica aí Ok Vamos ver o segundo time agora Vou apanhar Vamos ver Só assiste Ah burro Não Aê Procou Ah Droga 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 Meu Velajor não podia ter tomado stun Cara Isso não foi legal Proca Tu tinha que matar esse cara Antes dele fazer isso Agora fodeu Ah Ele conseguiu Fodei até meu Ariel Ah Que cagada Velho Nossa Que cagada Que cagada Nisse Ariel Todo mundo venceu Desse cara Menos eu Que cagada Ok 27 Tá suave Putz Mas tudo bem Acontece Mas é isso aí galera Essa foi a Guild Wars de hoje Eu não fiz outra Guild Wars Hoje de Mais cedo Eu tive outra Guild Wars Mas a gente foi contra uma Farming Guild Não ia ter graça Nenhuma Então só fizesse Espero que tenha gostado Se gostou Dá um like aí Se inscreve no canal Valeu Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí